Como um paradoxo temporal pode criar uma realidade tão diferente? Tudo começou quando o mutante conhecido como Legião, filho do professor Charles Xavier, chegou à conclusão de que a paz entre humanos e mutantes só seria possível se Magneto não existisse. Para isso, ele decidiu voltar no tempo, mais especificamente na época em que ambos Xavier e Eric Lansher viviam em Israel, antes de se tornarem Professor X e Magneto, respectivamente. Junto dele estavam os X-Men Tempestade, Homem de Gelo, Bishop e Psylocke. A ideia era reescrever a história matando Magneto, porém a coisa sai muito errado. Legião acaba matando por acidente o próprio Xavier, que protegia Magneto. Com Xavier morto, a própria existência do Legião não seria possível e um paradoxo temporal aconteceu. Para consertar essa bagunça, a entidade conhecida como M-Cron Crystal reestruturou a realidade e a chamada Terra 295, na nomenclatura oficial do multiverso Marvel, foi criada. Sendo um universo onde Charles Xavier morreu muito cedo, os X-Men a princípio não chegaram a existir. Suas histórias foram recontadas e muitos nem sequer conheceram um ao outro. O único que manteve sua versão original foi Bishop, já que ele já estava deslocado no tempo na linha temporal original. Porém, essa mudança brusca na linha temporal chamou a atenção de Apocalipse, que acabou despertando 20 anos mais cedo que no original, e assim sua campanha pela dominação mundial se iniciou bem mais cedo. Chegando nos tempos atuais, o mundo já estava em quase total controle de Apocalipse, e graças a sua dominação, muitos heróis como o Quarteto Fantástico, o Homem-Aranha e os Vingadores não chegaram a surgir ou foram rapidamente eliminados. É aí que finalmente os X-Men são reunidos, dessa vez por Magneto, que tomou o lugar de Xavier nessa realidade depois de sua morte. Juntos, os X-Men se tornariam a principal resistência contra o Apocalipse. No quesito política, o mundo está dividido entre o regime do Apocalipse, localizado primariamente na América do Norte, e o Conselho Humano, localizado em qualquer lugar que não esteja sob o comando do líder mutante. Enquanto os humanos tentam resistir o máximo possível contra o regime do mutante, Apocalipse estabelece relações com super-humanos restantes, como os inumanos e os invadores da Zona Negativa. Em meio à guerra contra o Apocalipse, Magneto e os X-Men tomariam conhecimento da realidade original e que, o que culminou naquela realidade, foi a morte de Xavier. Assim, os heróis mutantes começaram sua jornada em busca de retornar no tempo e consertar as coisas. Eventualmente eles são bem-sucedidos e a realidade original foi restaurada. Alguns resquícios da era do Apocalipse, porém, sobreviveram. Um deles foi Nate Gray, clone gerado pelos genes combinados de Ciclope e Jim Gray. Junto dele, também surgiu o vilão Holocausto, filho do Apocalipse nessa realidade. Ambos escaparam ao se teletransportar para o universo 616 no momento que a realidade foi restaurada. Quem também foram parar na realidade original foram Blink e o Dente de Sabre daquela realidade. Obviamente, os arcos recomendados para acompanhar os eventos dessa realidade são todos os arcos da era do Apocalipse. Após a restauração temporal, tudo indicava que o universo da era do Apocalipse havia sido apagado da realidade. Porém, aparentemente, o universo da era do Apocalipse continuou a existir, apresentando uma nova era em que o Apocalipse é derrotado e o mundo se reestrutura no pós-guerra. É isso aí, galera. Esse foi o retorno do quadro do Multiverso aqui no canal, que tem mais ou menos um ou dois meses que não tem vídeo novo desse quadro. E aproveitando a estreia de X-Men no Apocalipse, nada mais justo do que falar do arco que, aparentemente, é um dos principais arcos da qual Fox está se baseando para fazer esse filme que é o arco da era do Apocalipse. Esse que é considerado um clássico dos arcos dos X-Men. O que você acha do Apocalipse? Já li os quadrinhos? Conhecia esse universo paralelo dos X-Men? Esse não vai ser o primeiro universo paralelo dos X-Men que nós vamos trazer aqui. Pode ficar tranquilo que vai vir muito mais dos universos paralelos dos X-Men. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, clica no gostei aí. Se você gostou muito, compartilha para a sua galera, para todo mundo conhecer os multiversos da Marvel e da DC e de outras franquias que a gente resolveu trazer aqui, se der na telha. Se você gostou do nosso canal e não é inscrito, se inscreva aí, para acompanhar o resto do nosso conteúdo. E é claro, se você tiver um interesse, nos siga nas redes sociais. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E já que faz muito tempo que não tem multiverso aqui no canal, se você esqueceu desse quadro ou não conhecia, o link da playlist está na descrição também. Beleza? Então é isso aí, galera. Até a próxima e fui!